Ele é o teu gravações Manda um alô aqui também Pro meu amigo Ramos Fé e Trabalho Agora é meu deputado estadual Alô Ramos Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho O seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho O seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir muita coisa que a vida oferece E a gente padece E a gente padece E a gente padece Sem querer E depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer 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 Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou O corpo ofereceu Pediu Me suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitava O homem que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim Me perguntou Me perguntou por quê Mas eu não respondi E pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava um cheque No final do mês Você não respeitava O homem que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Para nós três Saí da sua vida Eu só representava um cheque No final do mês Você não respeitava Você não respeitava O homem que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Pra todos três Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Nada disso tem valor Nele tudo se embrutasse Mas meu coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com o amor seria fácil entender O meu jeito meio rude O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor O seu amor não foi bastante Pra querer-me como eu sou Você um dia faz saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Você não devia esperar Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com o amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor O seu amor não foi bastante O seu amor não foi bastante Pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Que os brutos também amam Que os brutos também amam Entre ele e eu Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido Assim com ele O que me falta que você procure E nele O que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos Seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nessa situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Eu só lhe adora Eu só lhe adora De olhar nos teus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perder o ar Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou ali sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou ali sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou ali sozinho Agora que faço eu da vida sem você Essa aqui eu quero mandar um alô especial Um alô sério É pro meu amigo Nino da NPA Que gosta muito dessa música Alô Nino, aquele abraço Olha, da primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu te conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha, da segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense nada triste Quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar 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 Nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto Não importa pra você E quando eu te chamo Fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo você Eu acho que eu estou perdendo você Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói E tudo que eu te faço dói E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim É duro pra mim acreditar E ter esse adeus no seu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Diz que não viu Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há Diz que não viu Me diz que não há Estou perdendo você Você não liga mais Nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto Não importa pra você O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus no seu olhar Eu acho que eu estou perdendo Você diz que não há Diz que não viu Me diz que eu não estou perdendo Você diz que não há Diz que não viu Me diz que não estou perdendo Você Diz que não há Diz que não viu Me diz que não há Diz que não estou perdendo Em dizer-te Em dizer-te Que me podes desprezar Logo, logo Logo, logo, sei que devo Deixar-te Já não posso mais Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais Não sei mais o que fazer Se te sentes Se te sentes por mim Deixar-te carinho Que não vale mais Porque meu destino Está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Te asseguro que essa noite Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora Nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Que num instante Nosso amor Se acabou E compreendes E compreendes Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque meu destino Está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Você deve compreender-me Se eu quis Se eu quis Sonhar Se eu quis Foi você Teve a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque meu destino Está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Você deve compreender-me Se eu quis Sonhar Foi você Foi você Que teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Se não vale mais Porque o meu destino Porque o meu destino Está tão marcado E isso eu quero esquecer Porque o meu destino Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Para que pedir carinho Se não vale mais Porque o meu destino Está tão marcado Porque o meu destino Ao te ver Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Meio De menina De menina Me fez Nascer no peito Essa paixão Agora não durmo direito Pensando em você Lembrando Lembrando Seus olhos Olhos bonitos Perdidos Os meus Que vontade louca Que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura Da minha Alegria Nos meus sonhos Caro de ter Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva O mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ter Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ter Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ver um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe no meu coração Se estou na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião E tudo isso só me faz pensar Que um amor assim não tem mais condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra depois não se arrepender Pense pra depois não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra depois não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder A quem lhe ama e lhe quer bem Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe no meu coração Se estou na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Tudo isso só me faz pensar Tudo isso só me faz pensar Que um amor assim não tem mais condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra depois não se arrepender Pense pra depois não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra depois não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Você pode me perder Calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta 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 Volta, fica comigo só mais essa noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes A noite é nossa e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Agora eu vou direto pra uma cidade que eu adoro Aqui de Pernambuco, é a cidade de Vitória de Santo Antão E falar em Vitória, lembra o meu deputado Henrique Queiroz Grande abraço! Há momentos que eu me pego pensando, logo estou chorando A paixão detona em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou desse amor, somente um adeus Sol da minha vida, como é que eu pude te perder? Vida, se me contas, pra que a dor e a ferida? Viz como isso passa, a saudade mata Sol da minha vida, quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes dessa canção Se tornaram mágicos pra minha solidão Sabe como anda o meu coração Atrevido Dividido Dividido Inibido Esperando você Sol da minha vida, como é que eu pude te perder? Vida, se me contas, pra que a dor e a ferida? Diz como isso passa, a saudade mata Sol da minha vida, quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura Minha praia Minha praia Tem uma viola que retiro da parede Quando é noitinha para pontear Tem uma gaiala, um canar e uma rede Sempre esticadinha pro meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Que ilumina o meu pedaço de torrão Meu ranchinho aqui no seio da mata Não precisa que acenda o lampinhão Sinfonia do riaço e da cascata Minha viola completa a orquestração Eita saudade da minha terra Alô Maria Farinha Essa música traz a minha infância Recordando o grande cantor Meu ídolo Orlando Dias Tem uma viola que retiro da parede Quando é noitinha para pontear Tem uma gaiala, um canar e uma rede Sempre esticadinha pro meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Que ilumina o meu pedaço de torrão Meu ranchinho aqui no seio da mata Não precisa nem que acenda o lampinhão Sinfonia do riaço e da cascata Minha viola completa a orquestração Ele é o com gravações Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus lábios O mesmo sabor Tua voz Já não tem a mesma ternura Teu olhar Indiferente Me tortura Teu carinho Teu carinho Onde está O teu carinho De outrora Se já não me queres Amor Por favor Manda-me embora Não Eu não quero viver ao seu lado Já cansei Já cansei dos seus beijos gelados Destruístes os sonhos meus Vai Segue o teu caminho Dá outro teu carinho Seja feliz Seja feliz Adeus Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Amor Seja feliz Seja feliz Adeus Seja feliz Seja feliz Adeus Vai Segue o teu caminho Dá outro teu carinho Seja feliz Adeus Adeus Eu não pensei que fosse terminar assim Quando eu busquei você Pra minha vida Eu pensei do amor de nós dois Pra sempre existir Mas procuro pra cá dessa porta E não te vejo aqui Razões para chorar Pro peito desabar Com a minha vida Motivos pra esquecer O coração não vê Te amo ainda Razões para chorar Pro peito desabar Com a minha vida Motivos pra esquecer O coração não vê Te amo ainda Eu penso ouvir seus passos pela casa No vulto eu penso No vulto eu penso ver A sua imagem A sua imagem Fecho os olhos pra sonhar com você O sono sai de mim Eu às vezes Eu às vezes Eu às vezes nem quero acreditar Pro peito desabar Pro peito desabar Pro peito desabar Com a minha vida 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 Meu pai Mestre Bill E a minha mamãe Dona Lizete Aí é lá em Maria Farinha também É a minha infância Eu lembro a casa com varanda Muitas flores na janela Minha mãe na dentro dela Me dizia num sorriso Mas na lágrima o aviso Pra que eu tivesse cuidado Na partida pro futuro Eu ainda era puro Mas um beijo disse adeus A minha casa era modesta Mas eu estava seguro Não tinha medo de nada Não tinha medo de escuro Nem temia trovoadas Meus irmãos à minha volta O meu pai sempre de volta Trazia o suor no rosto Nenhum dinheiro no bolso Mas trazia esperança É o suficiente Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Relembro bem a festa, o apito E na multidão um grito O sangue no linho branco A paz de quem carregava em seus braços Quem chorava e no céu ainda olhava Encontrava a esperança de um dia tão distante De pelo menos um instante encontrar a paz sonhada Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Por isso eu venho aqui Eu venho aqui, me deito e falo Pra você que só escuta Não entende a minha luta Afinal do que me queixo são problemas superados Mas o meu passado vive Em tudo que eu faço agora Ele está no meu presente Mas eu apenas desabafo confusões Por isso eu venho aqui, me deito e falo Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Por isso eu venho aqui, me deito e falo Por isso eu venho aqui, me deito e falo Por isso eu venho aqui, me deito e falo Por isso eu venho aqui Por isso eu venho aqui, me deito e falo Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Escalada Recordação do meu início de carreira Tocando em todo o Brasil Lembra O meu querido Gabrielzinho O meu divulgador O famoso passo manse Alô, Gabriel Vou escalar todo o seu corpo Como se escala uma montanha E vou depois gritar bem alto Todo o prazer dessa façanha Seu corpo às vezes estremece Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E nem me faz voltar atrás Eu sinto que estou chegando ao cume Dessa grande montanha de amor Que nunca fora escalada antes Por isso eu me sinto vencedor E continua a longa escalada Buscando nos seus braços o prazer E sinto que está perto a chegada De conseguir possuir você Vou escalar todo o seu corpo Como se escala uma montanha E vou depois gritar bem alto Todo o prazer dessa façanha Devagarinho e lentamente Eu vou subindo no seu corpo Segurando docemente Na chama ardente desse amor Eu sinto que estou chegando ao cume Dessa grande montanha de amor Que nunca fora escalada antes Por isso eu sinto que estou chegando ao cume Por isso eu me sinto vencedor E continuo a minha escalada Buscando nos seus braços o prazer E sinto que está perto a chegada De conseguir possuir você Eu sinto que estou chegando ao cume Eu sinto que está perto a chegada 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 Tenho necessidade de te amar Eu sinto que está perto a chegada E romper as comportas Do teu corpo Eu faço um grande esforço Pra te alcançar Eu sinto que preciso E vou descobrir A imagem que habita No teu ser Arrancar os seus laços Da timidez Por um momento apenas Te pertencer Te amo Perdoa meu amor Mas eu te quero Não vou deixar fugir Das minhas mãos Esse desejo louco Que é você Te amo Perdoa meu amor Mas eu te quero Não vou deixar fugir Das minhas mãos Esse desejo louco Que é você Eu sinto que preciso Te vasculhar Tenho necessidade De te amar E romper as comportas Do seu corpo Eu faço um grande esforço Pra te alcançar Eu sinto que preciso E vou descobrir E vou descobrir A imagem que habita No teu ser Arrancar os teus laços Da timidez Por um momento Por um momento apenas Por um momento apenas Te pertencer Te pertencer Te amo Perdoa meu amor Mas eu te quero Te amo Perdoa meu amor Mas eu te quero Não vou deixar fugir Das minhas mãos Esse desejo louco Que é você Te amo Perdoa meu amor Mas eu te quero Não vou deixar fugir Das minhas mãos Esse desejo louco Você jamais saberá Querida A falta que você faz Em mim Meu coração Se nega a pensar Em outro alguém Ele não quer Que eu seja de mais ninguém Até o fim dos meus dias Eu vou ter sempre você Comigo Não adianta Querer Mentir E por onde eu andar Você vai estar E nas noites Eu vou te encontrar Eu vou ter sempre você Em mim Eu vou ter sempre você Comigo Não adianta Não adianta Querer Mentir E por onde eu andar Você vai estar E nas noites Eu vou te encontrar Eu vou ter sempre você Em mim Em mim Por onde eu andar Você vai estar E nas noites Eu vou te encontrar Eu vou ter sempre você Em mim Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Você vai estar Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz, feliz Se resta em sua lembrança Um pouco do muito que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Quando você se lembrar Não se esqueça de mim E eu não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Onde você estiver Não se esqueça de mim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL